Conheça o Roberto Foucault, um piloto de drone, o Naná Ele adora capturar imagens da sua linda região Voando pelo céu sem parar, com a câmera em sua mão Ele registra as paisagens com muita emoção Roberto Foucault, ele é o cara com seus vídeos incríveis Viva sua arte com habilidade e paixão Ele mostra o seu talento, câmera em mão chega perto pra registrar o momento O Naná, Roberto Foucault, um verdadeiro mestre Edição suprema, genial como sempre Não há limites pra sua criatividade Um verdadeiro artista na sua especialidade